Olá! Hoje eu vim dar uma dica sobre os arcos do violino. Tipos diferentes de arcos, construções diferentes e, claro, os materiais de que são feitos. E vou começar falando sobre as partes do arco. Tem alguns nomes que são bastante óbvios, outros nem tanto. Vamos começar pelos nomes óbvios. Aqui nós temos uma peça chamada parafuso. O parafuso tem uma função muito importante, que é tensionar a crina na hora que você for estudar, que você for usar o seu arco no seu violino. Além do parafuso, nós temos essa parte preta, onde se encaixou o parafuso, que é chamada de talão. O talão é composto da madeira, normalmente de ébano, uma madeira preta. E aqui essa parte que é o anel, onde se está segurando a crina. A crina é sempre crina de cavalo, crina natural. Existem umas versões sintéticas, mas nenhuma delas é legal. A crina natural, ela te dá uma aderência muito melhor para quando você for friccionar sobre as cordas. Além do talão, do parafuso, do anel e da crina, nós temos essa parte de cima, que não é somente uma parte estética. Embora ela seja uma parte muito bonita, ela tem uma função muito importante também na nossa empunhadura do arco. Essa parte se chama faixatura, vem do italiano, quer dizer faixa, parece uma faixa realmente enrolada, né? E ela ajuda a sua mão a ter aderência na hora que você faz a empunhadura do arco. Ou seja, com essa faixatura, você escorrega menos a mão na madeira na hora que estiver tocando, tá? Ela serve para te dar firmeza. Aí nós temos a ponta do arco, aqui. Normalmente essa ponta é feita de osso. Pode ter algumas versões que são de resina, mas as melhores são de osso natural. Normalmente é osso de boi, tá? A crina não é colada no arco. Muita gente pensa que ela é colada. Não. A crina é presa nesta parte do anel através de um calço de madeira, uma cunha de madeira, tá? E da mesma forma, ela é presa aqui na ponta do arco, com a mesma cunha de madeira. Por que isso? Porque a crina, a grosso modo, é como se fosse um cabelo. Então ele resseca, ele gasta, ele quebra. E ele precisa ser trocado. O ideal é que você troque ao menos uma vez por ano a crina do seu arco. Se você toca muitas horas, já tem um ritmo semiprofissional ou profissional, o ideal é que você troque a cada seis meses essa crina. Então você leva num luthier, né? O luthier que mexe com os arcos é chamado de arquetier ou arquetail. E ele vai fazer a substituição dessa crina. Ele tira essa cunha de madeira e coloca uma crina nova pra você. E o seu arco tá novinho em folha pra você continuar estudando. Se você gostou dessa dica e gostaria de ter mais informações, conhecer mais a respeito dos arcos e do violino, agende uma aula experimental comigo. Obrigada, clique no nosso link e curta o nosso canal.